Isso daqui com certeza é o que eu tenho de mais especial no meu bar. Isso daqui serve pra você apoiar a sua taça, esquentar o seu conhaque e tomar depois. Isso daqui era do meu avô falecido e eu nunca usei e eu vou usar hoje com vocês. Outro fato interessante é que se você servir o conhaque na taça do conhaque até atingir essa linha aqui, você consegue mais ou menos uma dose. Se liga que legal. Ó, certinho papai. Agora a gente vai tirar essa tampinha aqui e jogar um pouco de álcool em cima desse algodão pra colocar fogo nele depois. O próximo passo é colocar fogo aqui e a gente vai rodar devagarzinho a nossa taça pra esquentar o nosso drink. Porque o conhaque em si ele tem toques bem quentes, inclusive é indicado você tomar ele no frio. E aquecendo a sua bebida você vai liberar ainda mais esses toques e todo o aroma que tem envolvido dentro dele, que depende de conhaque pra conhaque. Dá uma rodadinha na sua taça pra liberar ainda mais os aromas. Vê se tá legal, tá legal. E agora é só tomar. Cara, dá pra sentir muito o cheiro, bem presente. Inclusive o álcool ali, ele fica por toda a parte do copo. Bem legal essa experiência, aconselho todo mundo. E ficou bom demais, rapaz. E ficou bom demais, rapaz.